Fala galera, beleza? Aqui é o Dedetang, sejam muito bem vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, estamos aqui em mais um episódio de CSGO e galera, seguinte, estamos aqui em mais um episódio da nossa série de CSGO de Silver e a Global Elite, abrindo caixas, Case Simulator, beleza? E galera, no episódio de hoje a gente vai estar abrindo a penúltima fileira, beleza? E vamos lá né galera, eu ganhei umas skins abrindo caixa, só que eu não gravei, olha as armas que eu tenho galera, eu upei pra Ouro Nova 2 e não gravei, Mas galera, eu jogo muito esse jogo, então, me desculpem, eu jogo em off também, e galera, eu ganhei 3 facas, a mais da hora eu acho que é essa daqui mano, que eu acho que é uma das mais bonitas que eu tenho, E é muito cara, 172 dólares e quase 1800 de cristais, beleza? Se eu vendesse, mas eu não vou vender de jeito nenhum, tem essa daqui de 1630 dólares e quase 700, É, 1600, é, 1600, é, cristais, e essa daqui do último episódio, do penúltimo, não lembro, não lembro se foi o penúltimo, ou foi o último, que não é tão caro, mas, Galera, é muito difícil de ganhar faca, e eu tenho 3 já, beleza? Eu ganhei uma M4 IceMob, que é 23 dólares, então, é, não é muita coisa, também ganhei essa, é, Hyper Beast, que é, Hyper Beast, que é a Alpe, M4, Hyper Beast, eu não sei se eu tô falando certo, nem lembro, Essa daqui eu até gravei, também, ela também é muito cara, não tão cara, mas, é uma das que eu mais gosto, AK-47 Vulcão, também é 19 dólares, eu uso ela no meu CS, e, Galera, uma das mais bonitas que eu, que eu ganhei, Que eu ganhei hoje, eu tava abrindo, eu ganhei uma muito daora, que é essa daqui, Galera, M4 Desolação Espacial, Galera, Muito, Top, Factor New, Rifle, o preço dela é 165 dólares, e, 1.600, quase 1.700, de cristais, beleza? E, Galera, no episódio de hoje, sem mais enrolação, a gente vai tá abrindo, a penúltima fileira, falta pouco aqui, Depois das caixas, vamos abrir essas, depois a gente vai abrir, as especiais, beleza? Se eu não me engano, essa, essa monster aqui, é a que tem, não, não é não, não é essa daqui não, Galera, Cobrestone, aqui, a, a, Dragon Lore, Galera, Alguns episódios depois, a gente vai tá gravando, essas, essas caixas aqui, Beleza? Então, bora abrir, essa, Shandle, Beleza, tem umas armas aqui, essa M4A1 é muito bonita, Essa USP também, pode vir uma faca, que, que vem duas assim na mão, então, beleza, Vamos abrir, abrimos, a primeira caixa, nossa, passou ela agora, e veio, mais Scar 20, cara, Eu odeio Scar 20, velho, e é horrível, as skins também não é muito agradável, e, beleza, Vamos abrir, mais uma vez, duas de cada, igual, episódio, todos os episódios, beleza, Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, bora ver, bora ver, bora ver, e, magsets, Magsets, galera, eu tô usando mais ou menos as magsets, só que essa daqui é muito barata, e, sei lá, Não gostei muito não, mas, beleza, agora a gente vai tá abrindo esse revolver, essa caixa aqui de revolver, Tem uma M4A4, legal, AK-47 também, e, pode vir uma faca, o resto eu não gostei muito não, só essa AK e essa M4, beleza, Nossa, passou a M4, velho, caiu na azul, P2000, nossa, mano, que azar, beleza, bora abrir de novo, que azar, tranquilo, Passou uma roxa, nossa, passou por duas roxas, e cai em uma azul, mano, que chato, 45 centavos, mano, Pra você ver como é a situação do negócio, galera, aqui vim uma arma mais bonita, eu vou tá abrindo ela de três vezes, beleza, Igual episódio que eu ganhei uma faca, e, beleza, bora ver essa, op, op, como é o nome? Peraí, operação Wii, não sei o que, não sei ler esse negócio não, tá, Vem uma M4, legal, uma AK-47, e, uma Desert, uma OP também, nossa, vem uma faca também, beleza, bora abrir, 3, 2, 1, e, abrindo, bora ver, bora ver, Passou, nossa, passou duas aqui, três, passou três armas lindas, mano, e vem, caiu uma Mag-10, Mag-10, mano, tá, galera, bora abrir novamente, 3, 2, 1, e, Bora ver, bora ver, bora ver, tem que ver alguma coisa boa, pelo menos, uma roxinha, pelo menos estranha, tá bom, Mag-10 de novo, não, mano, Mag-10 de novo, não, tá, bora abrir de novo, não, agora é chroma, 3, Nossa, tem uma P250 bonita, e uma M4A1, linda também, essa OP também é bonita, galera, bora ver se caiu uma rosa, Ou na Amarela, ou na Vermelha, né, e caiu uma Azul, mano, Dual Beretas, cara, eu já não tô com sorte não, galera, Sinceramente, eu não tô com sorte hoje, só passa as, olha isso, passou mais uma Vermelha, e vem cair uma Azul, E vem cair uma Azul, tá, beleza, bora abrir de novo, e, vamos lá, vamos lá, nossa, galera, vai, 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 vai Espero que a gente ganhe ela de novo Pra mim Nossa, passou ela agora, galera Passou ela agora Boa, galera Scar 20, eu não gosto de Scar 20 Mas é do rosa, mano A gente pode upar aqui de Gold Nova 2 Pra Gold Nova 3, mano Rapidinho, se a gente ficar pegando rosa, vermelha E a amarela, beleza Bora abrir de novo Com certeza vai ser essa caixa que eu vou abrir 3 vezes Tá Bora abrir de novo Depois ele vai abrir mais uma vez Será que essa caixa dá sorte? Tech 9 É, galera, eu gosto de Tech 9 Menos dessa skin Bora abrir novamente Beleza, vamos lá, vamos lá Nossa, passou a faquinha, mano Ver uma nova Eixo É, galera Bom, eu abri mais duas vezes essa caixa Pra ver se vem alguma coisa boa Ela foi a nossa caixa da sorte hoje Bora ver, bora ver Pode vir uma faquinha Não sei, eu acho que não Acho que não vai ser no episódio de hoje que vai vir uma faca Não, não veio coisa boa, não Última caixa, galera Última caixa que eu vou abrir Galera Peço o like de vocês, galera Seguinte Vamos abrir a última caixa Vamos ver Ó, passou um monte de azul Pode vir Não, 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 não Não, galera Caiu uma 5-7 Do lado de uma Glock vermelha Não acredito nisso, galera Nossa, mano Nossa, não acredito Galera Pra próximo episódio Eu não vou deixar essas duas Só essas duas caixinhas, né Então, bora abrir Terminar essa Esse episódio Terminando essas duas caixinhas Que tá sobrando, né Tá, tem Algumas armas Eu gostei dessa forma E a AK-47 Beleza, bora ver Vou abrir duas vezes Essa caixa E beleza No episódio No próximo episódio Eu não vou tá abrindo só Aquelas duas caixinhas Então, bora terminar logo Essa Essa parte do Chase Por aqui mesmo Tá, não veio muita coisa boa Veio essa daqui Tá, bora ver se veio Alguma coisa boa agora Hum 5-7 Bonita Não achei feio não Beleza Agora Vamos abrir uma caixa de Globo Nossa Aqui tem umas Arma da hora P90 M4A4 SSG 500 Não Esse aqui é SSG8 Opa Desculpa aí, galera Tem uma Famos também E essa UF também Eu gostei Beleza Essa aqui pode ser uma caixa Que tenha sorte Passou algumas ali Nossa Eu posso Hum Galera MP9 Podia cair nessa USP Eu gostei muito dessa USP Tá, bora abrir de novo Mais uma vez e Beleza Ué Ah tá Desculpa Beleza Última caixa Do episódio de hoje E vamos lá Vamos ver O que vai cair Passou uma Famas M4A4 M4A4 Glock 18 De novo, mano É galera No episódio de hoje A gente não teve muita sorte É E galera O episódio de hoje Foi esse Dá pra gente Nossa Ainda tem como fazer isso Né Mas na verdade Eu vou trocar Essa 5-7 Por Essa daqui Beleza 3-Diap SCAR 20 Tá roxa Temos mais algumas roxas Aqui Pra vender Bora ver se vai Viver alguma coisa Rosa Bonita Beleza 3 Calma aí Eu vou trocar Essa MP7 Por Essa Glock 3 2 1 Ah não Vem uma nova, mano Eu odeio nova Não sei se a gente consegue Não Não dá não Temos essas aqui Rosa E essa daqui Também Eu gostei muito Dessa Resolução espacial E no 4 E galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixe seu like Não se esqueça do favorito Comente E no próximo episódio E no próximo episódio Se bater a meta De 15 likes Eu vou estar abrindo As Solver Solverines Especial Beleza Dust2 E essas caixinhas Não é caixa Não sei Mas beleza Galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui Tchau 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 Obrigado.